Acabou, a gente tem a sua bateria aí, né? Hoje, se precisares de um abraço Lembra-te, não é por acaso Que a vida assim nos juntou Hoje, se precisares de algum consolo Tens as chaves e o meu regaço Eu espero-te no corredor Se a vida está difícil Lembra-te de mim Lembra-te de mim Sabes que eu estou aqui Lembra-te de mim Lembra-te de mim Que eu estou aqui por ti Sabes Que nesta vida aos avessos Promessas vão com o vento Resta o que Deus nos deixou Tens sempre Que duvidares do caminho Vamos de volta ao início Serei para ti Serei para ti provador Lembra-te de mim Lembra-te de mim Seja lá o que for Que te causas essa dor Não te esqueças jamais de mim Estão já eu Estão já eu Noutro mundo Volto aqui Num segundo Por ti Lembra-te de mim Lembra-te de mim Sabes que eu estou aqui Lembra-te de mim Lembra-te de mim Lembra-te de mim Lembra-te de mim Sa tishe eu estou aqui Lembra-te de mim Lembra-te de mim Lembra-te de mim Que eu estou aqui por ti Lembra-te de mim Lembra-te de mim